Ai meu Deus, qual é o tubarão? Eu estou em perigo! Ai não, eu não vou deixar esses tubarões nos pegarem! Eu vou pegar e vou bater na cabeça! Vem cá que eu vou te dar uma sacada, seu! Eu vou ter que dar um jeito de fugir e gritar pra alguém! Alguém me ajude! Ai meu Deus, a mulher ruta tá em apuros! Galera, alguém me ajuda, por favor, gente! Alguém me ajuda! Tia! Calma, tia! Eu preciso de alguma forma pra ir até ali! Eu acho que eu vou pegar um quadriciclo! Ai meu Deus! Calma aí, Alacraia! Eu já tô indo! Ai meu Deus, vem aqui, cara! Dois quadriciclos, eu vou ter que pegar ele pra pegar a mulher ruta! Ai, esse é o Salva Vidas! Eu vou pegar o quadriciclo emprestado! Eita, pega! Mulher ruta, eu tô indo te salvar, princesa! Ah! Uau! Uau! Pode que eu te atropelei, danada! Aqui, 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 beberonha! Eu tô sofrendo, me ajuda! Tenta subir no quadriciclo, tenta! Ai, eu tô indo te ver, ó! Vamos lá, cara! Sai daí, galera! Mulher ruta, você tá bem, Mulher ruta? Ai, eu tô um pouco abaixada, garoto! A gente tem que encontrar o meu papai! Eu estou muito triste que ele sumiu! Ah, calma, garoto! Ele ficou dentro do avião! Eu acho que ele morreu! Não fala isso, por favor! Ele não pode ter morrido, gente! Deixa o seu like, Brancodão, papai! Tia, tia! Olha só, tem alguém aqui, tia! É o seu pai, garoto! Não, meu papai! Ele tá morto, cara! Ele tá morto, cara! Calma, calma! Sai, 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 sai! Levanta, levanta! Ai, não tá dando certo! Eu não tô acreditando que ele morreu! É o bebê aroma! Ha-ha! Bem feito! Os meus capungas mataram o seu pai! Tia, pega ele! Ele tá correndo, tia! Não! Foi ele que fez tudo isso, aranha, bebê! Ei, tubarão rei! Sai daqui! Mata ele, tia! Pega ele! Pula, tia! Pega aqui, vagabundo! Toma aqui, seu lazareto! Toma! Toma! Seu fúmplice do da cunha! Toma! Toma! Eu vou gravar aqui porque nós temos... Nós tivemos um jet skinner! Essa vai pro X-Racing, galera! Ai, legal! Dá pra gente ver a live do Lozoca com ele depois, tia! Sim, sim, sim! Tia, mas e agora que meu pai morreu? O que a gente vai fazer? Não sei! Tem uma injeção bem pontiaguda que a gente pode... Olha lá, olha lá, tia! Mas a gente tinha que arrumar alguma forma de derrotar os tubarões porque eu tenho que me vingar desses tubarões malvados que estão no mar de Salvador! Eu já tive uma ideia, garoto! A gente pode pegar o sangue daquele tubarão Hulk, a gente descobre um veneno e bota no esgoto que vai ser o tempo pra todo o mar! Yeah! 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 Vamos fazer isso! Sim! Ha, ha, ha! Mal sabe esse garoto que eu mesma que matei o Homem-Aranha porque eu peguei ele me traindo com a Arlequina e agora ele virou comida de tubarão! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ai, socorro! Eu tô presa! Quem fez isso comigo? Ai, eu não posso cair, eu não posso cair! Homem-Aranha! Me ajude! Tia, olha ali na frente! A Arlequina, coitada! Salva ela, tia! Salva ela! Salva ela? É, Arlequina... Tia, a vacina caia! Você explodiu! Ah, Arlequina, isso aqui tudo vai cair! Ah! Tia, você ficou maluca, tia! A gente tem que encontrar a vacina para salvar o papai logo antes! Eu já falei que a vacina não existe, garoto! Eu já falei isso pra você? Ué, mas você tinha dito que a vacina existia! Garoto, presta atenção no que eu vou falar agora! Não tem vacina! Não tem! A única coisa que tem é esse burrete pra... Eu vou fugir daqui! Ah, a mulher ficou maluca! Eu vou te perseguir, sua vaca! Volta aqui! Ah! Meu Deus, meu Deus! A mulher Hulk que matou o meu papai! Agora caiu a ficha! Ah! Eu vou te pegar com o meu carro! Sou a cróia, ovelha! Nunca! Volta aqui, mulher Hulk! Ai, meu Deus do céu! Não posso deixá-la fugir! Ah! Mulher no volante, perigo constante! Droga! Ah! Eu perdi ela de vista, cara! Uhul! Nananananananananananananananananana! Aqui, na frente do hospital do Grey's Anatomy! Agora eu vou trabalhar como uma cirurgia e ninguém vai saber que eu tô aqui, porque eu vou criar... Ah! Meu telefone! Deixa eu ver quem é! Maceda! É aquela médica que quer me contratar! Cara, eu cheguei aqui com o meu super jato muito veloz e agora eu vou poder ouvir todo o plano daquela lacraia! Ela deve estar aqui nesse hospital e eu vou acabar com todo o plano maléfico dela! Vamos ver o que ela vai falar agora! Deixa eu espionar ela aqui! Vamos espionar ela aqui, ó! Aí, ó! Tá falando o nome ali, ó! Ah! O quê? Tá! Eu vou começar a separar os heróis das pessoas humanas das... E pra começar eu acabei com a aranha! Ah, a alequina... Ah, o bebê-aranha é o próximo da lista! Eu vou ter que ter feito de trazer ele aqui e... Acabar com ele! Peraí, eu já sei o que eu posso fazer pra acabar com essa bandida! Eu vou colocar ração de tubarão no carro dela e eu vou atrair ela pra praia! Prontinho! Aqui, ração de tubarão! Aqui, deixa eu botar essa ração de tubarão em pó aqui no carro dela! Legal! E agora eu vou jogar mais uma pitada de ração de tubarão líquida! Prontinho! Agora eu vou chamar ela pra ir na praia! Oi, moça! Vamos pra praia! Vem me pegar! Vem! Você, bebeirinha! Vem aqui! Vai, lacranha! Eu quero ver você me perseguir até a praia agora! Legal, parece que meu bolo está dando certo! Quero ver você me pegar, vaca! Vem! Volta, volta, volta! Ah, garoto, eu vou ter que ter feito de um carro! Ah, o tubarãozinho! Tubarãozinhos! Sinta o cheiro! Ai, meu Deus! Ela acabou com o meu carro! Agora eu vou fingir que eu tô triste por causa do meu carro! Oxe, o que ela foi fazer lá? Ah, agora que eu derrubei o carro do garoto, vou dar um mergulho, vou falar com meus amigos da Vinter Raps e vou pegar aquele garoto de jeito! Ah, 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 isso, meus amigos tubarão! Pegue ela, tubarão! Pegue! Ah, 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 come ela, tubarão! Yes! Eu consegui vingar o meu papai! E essa é mais uma aventura do bebê-aranha! Até a próxima, galera! Tchau! 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 Tchau!